E aí Boa mãe! OUÊÊÊÊÊÊÊÊ! O pé e a vaca Só Deus pode julgar, sabe? Muita gente vive baseado nos radiais dos outros Eu me concentro no homem A diva o diva no meu cérebro Sobre as minhas coisas Sobre Deus Do que vale real se és fake Do que vale grif, tira cape Do que vale rap, do que vale rap Se no Instagram repeti-se um cap Do que vale ass se não trazes classe Do que vale gol se no fim é cash Do que vale this, do que vale that Dilema da vida, you can't run from that Situations come, situations go Do que vale ring se no fim é hoe Do que vale real se não vestes fake Fim do diabavo estás atrás do cake Do que vale mais se te aplicas menos Do que vale sticks e no fim devemos Do que vale em shows o cachê é weak Fim do mês tu relas ou gritas vaquite Do que vale bem se comportas mal Do que vale facts se tu lês jornal Do que vale up se me queres down Mesmo quando up tu me queres down Do que vale fame, do que vale fame Mano celda e sol só para entrar no game Vivem de ilusão mas também se não Disser que sou um alvo Do que vale anos sem support Manos enterraram neste sport Do que vale ódio num país livre Mais colonizados num país livre Do que vale cash se valores não tens Em taco tens valores e há valores tens Do que vale bem se não tens brains O nosso complexo de inferioridade deixa-nos muito no lado obscuro Não conseguimos sair de uma caixa rodeada de ódio, ansiedade e incerteza Principalmente insegurança Felicidade tá do outro lado mano Sai da tua zona de conforto Live it up Do que vale cash, do que vale cash Do que vale cash se nem brain tens Do que vale cash, do que vale cash Do que vale cash se nem brain tens Do que vale cash, do que vale cash Do que vale arse nem brain tens Do que vale a cash, do que a cash Do que vale a cash se nem brain tens Muita gente costuma perguntar-me, Daigo Tua persistência és a força de vontade Como é que tu consegues ter uma autoestima tão elevada Perante tanta adversidade, tanta crítica My niggas, eu saí dessa caixa obscura há muito tempo Eu enfrento a realidade And I live life E aí, exatamente, comprimido Se trust the process, fosse uma pessoa Serias Se trust the process, fosse uma pessoa E assim